Da minha vida cuido eu Tô vendo se continuar, assim cê vai morrer solteiro Eu nunca tive lei E nem horário pra sair, nem pra voltar Se lembra que eu mandei você acostumar Tô te mandando embora, melhor sair agora Não vem me controlar, folgado Maldita hora que eu chamei você de namorado Imagina se a gente tivesse casado Maldita hora que eu mandei você de namorado